Beleza, nesse vídeo eu vou estar trazendo aqui uma gameplay de Joyride Turbo No meu Xbox 360 Então é isso daí, bora pra gameplay rapidão Tá mostrando pra vocês aí Cara, eu baixei esse jogo há pouco tempo E eu, pelo meu... Na minha opinião, eu já tô bom, né? Pra quem começou... Na verdade eu comecei ontem, né? Se for pensar Mas esse daqui é o meu primeiro vídeo desse canal, pessoal Eu já tive outros, mas... Nesse daqui eu não vou ter tanta dificuldade Por causa que nos outros eu já tava com... Já tava editando os vídeos bem, entenderam? Já tava bom Aí eu não vou me preocupar muito com essa parte de aprender a editar, essas coisas Que eu já tô manjando um pouco de editação Eu posso até trazer uns tutoriais aí de como editar pelo celular, beleza? Mas por enquanto eu só vou trazer gameplays E se vocês quiserem, talvez eu traga outros gameplays no celular também Mas eu espero que vocês não tenham, não queiram, né? Que eu faça isso Porque no meu celular Nenhum gravador grava jogo Só tutorial Vocês nem precisam deixar nos comentários Alguns deles, tá? Porque eu tento... Eu sei vários gravadores de tela Aí eu tento gravar E na hora que eu vou ver o vídeo O vídeo vai ficar todo travado E olha que meu celular é bom, hein? Ganhei em primeiro lugar aqui Vou mais uma corrida aí, beleza? Mas agora eu vou tentar Colocar só pra mim ficar fazendo manobra, beleza? E não ir corrida Pessoal, depois eu vou estar mostrando pra vocês também Ah, é corrida Que chato Como eu tava falando Eu vou estar trazendo pra vocês Como é que eu gravo Eu não gravo com a placa de capitula, beleza? Mas isso daí eu só vou falar Nos outros vídeos Como vocês viram aí Eu tô gravando no Xbox 360 Faz tempo que eu tô querendo fazer um canal pra Pra gravar vídeo no meu Xbox Aí eu não consigo Por causa desse Por causa do Da gravação Porque eu não tinha uma Placa de captura Aí eu descobri esse jeito Eita Bati olhando pra câmera Eu descobri esse jeito aqui de gravar E fiquei muito alegre Mas depois eu vou tentar Tá melhorando É A qualidade dos meus vídeos, beleza? A qualidade não tá tão boa Porque Cara Por causa que eu não tô gravando Diretamente da tela Eu tô gravando do celular Na câmera do celular Aí pra ficar desse jeito Eu edito o vídeo todo Toma Nossa Sorte que eu tava com escudo, hein? Pessoal Quem tem o Xbox 360 E quer baixar esse jogo Eu vou estar deixando o nome dele aí Na descrição, beleza? O link eu não vou conseguir deixar Mas eu deixo o nome E essa daqui é a versão demo Mas ela tá muito completa Eu vou estar trazendo Outras gameplays aí De outros jogos Que eu tenho aqui baixado, beleza? Segundo lugar, pessoal Então, pessoal Esse foi o vídeo É isso daí Falou?